E aí cachorro, estamos começando aqui mais um vídeo no canal Vamos arrumar um corte aqui porque tá uma zona tio, oi Isso é doido, vocês que é putaria? Vocês que é putaria? Vamos bater recorde de 10 likes, vamos explodir de like 10, quero ver 10 likes nesse vídeo Você não tem noção, você não tem noção, minha mente diabólica Tô virado já tem uns 3 dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Ah tá Ah tá, parei, parei meu amigo O trabalho lá no fundo lá dançando Presta atenção Não, presta atenção Se acredita, se acredita Onde nós tá? Nós tá no bar da búdia Vambora ou não? Partiu outro lugar Aqui nós arrastamos Vamos perder o cavalo Chega Vamos beber porque a mata é difícil Vou falar pra vocês aqui, ó É de verdade Não, tô olhando Talvez não É de verdade Esse negócio aqui, ó Tá vendo? É o chulé mais horrível que eu já vi na minha vida Esse aqui é o emprego não tá na roupa É, emprego não tá na roupa Fala aqui que você ganha Fala aqui que você ganha Não Você gosta de carnaval? Deixa eu ver aqui Ah, eu adoro carnaval Gosta tanto que até dei uma passadinha na sapucaí E aqui está o que eu andei ensaiando Ah, gente Não tô no carnaval, não Carnaval de burro, meu bró Vamos aqui, vamos aqui Tipo de querilão Vamos trampar, vamos trampar Vamos trampar porque tem que trampar Vai, vai, vai Tá ruim Tá, peraí Calírio Ô, falar pra você Arruma aí, mané Tá travado o bagulho ali, mano A rosca tá travada Tá no chão ainda Não sei o que você tá querendo mexer Tá no chão? Tá, rapaz Vai, vai, vai Toma, só gostoso Ai, toma Cortando o giro que se fala Vamos embora Espera aí, velho Caralho, motora na p...